Estou aqui com a dupla Marcelo Dias e Fabiana que se apresentou pela primeira vez no Lobozão Conta pra gente como é que é essa emoção de subir o palco aqui pela primeira vez Ai meu Deus, é maravilhoso, né? Ver aquele povão adorando o Senhor Jesus junto com a gente é lindo demais É uma emoção muito grande e um privilégio Muito bom mesmo, a gente está muito agradecido a Deus A Ele toda a glória, Ele é o Senhor do nosso ministério das nossas vidas e todos os nossos sonhos Foi muito bom, eu estava comentando com o pessoal que eu sempre quis conhecer o Lobozão E já na primeira edição que eu vou conhecer Deus prepara pra Marcelo e Fabiana estar aqui louvando a Deus Então louvamos a Deus pela EMK, pela vida de cada um que participa desse evento e torna ele um sucesso Que Deus abençoe a sua vida, continue sonhando Se ficar nervoso, vai orar